De volta com o Vale Urgente. Quem é o personagem, hein? Estão mandando vários aqui, hein? Eu vou dar um cobertor paraíba antialérgico, casal de presente para quem acertar. Mande o seu WhatsApp para cá, hein? Daqui a pouco você vai descobrir quem é. Agora no segundo bloco você descobre quem é. Esse homicídio em São José dos Campos, a equipe da DIG, lá o Alexandre, o Dr. José Henrique de Paula Ramos, o Washington, o Adame, o Júlio, né? E todos, o Doni Capote também estava lá. Mataram o cara com um corte na garganta, é isso? Nós estivemos lá. Eu fui lá para conferir na Avenida 23 de Maio, região central de São José dos Campos. Quer saber como é que está essa história aí? Pode mostrar. Mais um homicídio em São José dos Campos. Desta vez, na Rua 23 de Maio, nessa distribuidora de água, um homem teria sido encontrado morto com um corte na garganta. A equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais já está no local. E é mais um caso a ser elucidado. A vítima cuidava desse estabelecimento comercial. A polícia não sabe ainda o que teria causado a morte. Uma discussão, uma briga, um desentendimento entre a vítima e quem teria desferido golpes de faca contra ela. Vamos tentar conversar com o investigador Alexandre e também o Raul, da equipe de homicídios. O que teria acontecido, investigador? Então, é muito cedo para passar alguma informação, Tony. Nós fomos acionados aqui a um local de homicídio. A vítima está com um ferimento no pescoço. Nós estamos apurando aí para ver exatamente o que aconteceu. Em princípio, é local de homicídio. Olha, eu estou rindo aqui. Não é disso, viu, gente? Que uma vida foi ceifada ali, né? Que fora do ar, fica um cara vestido de camisa rosa, Júnior, vendo o WhatsApp ali, as mensagens. Aí ele fala para mim, teve o que mandou todos os patrocinadores da Band. É um direito dele, Júnior. Exatamente. Então, então, não tem que ficar questionando. Certo, senhor diretor? Tem que ficar me questionando aqui no ar? Eu acho que não, né? Senhor Tony, posso falar com o senhor um minutinho? Agora não dá, Piu Piu, que eu vou fazer algo muito importante aqui. Segura a onda um minutinho aí, senhor diretor. Olha, o Centro Odontológico do Povo já é sucesso em diversas cidades do Brasil. E agora também em São José dos Campos e Caraguatatuba. Então você vai ver agora um vídeo que nós fizemos lá, que vai mostrar a estrutura. Olha, você que tem os dentes careados, você que não tem dente mais, já perdeu tudo, nem teve condições de fazer até agora, vai lá no Centro Odontológico do Povo. Eu garanto que você vai ter um sorriso lindo, bonito, e eu vou mostrar o seu sorriso aqui no programa. Falar, olha só o resultado, olha só a transformação dessa pessoa. Mostra aí a estrutura. Hoje nós estamos aqui no Centro Odontológico do Povo, o COPE. Você vai saber como é que funciona essa mega estrutura. É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, para melhor atender você, que quer recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Nós temos aqui, olha só, pode mostrar aqui a distância, já o atendimento, né? Dentro do consultório, os dentistas formados, são profissionais capacitados para melhor atender você. É verdade que aqui no Centro Odontológico do Povo, não há necessidade de marcar consulta, não precisa fazer agendamento? Sim, aqui a pessoa chega, já dá o nome na recepção, já vai ser atendida na hora. A limpeza de um centro odontológico, aliás, eu diria o maior da região de São José dos Campos, e por que não dizer da região do Vale do Paraíba? É a sala de esterilização, que é tudo cuidado com muito carinho, muita limpeza, para evitar qualquer tipo de bactéria. Exatamente, de acordo com as normas. Olha só, é dessa forma aqui que eles vão montando as próteses, né? Tudo muito bem organizado, para que você possa recuperar o seu sorriso. Doutor, as pessoas que nos assistem nesse momento e querem recuperar o sorriso, fazem o quê? Liga agora para a central 303-7171. 303-7171 é o telefone do Centro Odontológico do Povo, no centro de São José dos Campos, também em Caraguatatuba. É hora de recuperar o seu sorriso. E você pode recuperar o seu sorriso. Então, rua 15 de novembro, em São José dos Campos, número 359, centro, Praça Afonso Pena, bem em frente, em Caraguatatuba. Também tem o Centro Odontológico do Povo, com o telefone 3003-7171. É o telefone da central. Liga para São José, não precisa marcar, não. Liga e fala, olha, eu queria saber quanto fica. Vai lá, já faz a obturação, já começa as próteses, já deixa tudo bonitinho, tá bom? O melhor lugar para você tratar os seus dentes é aqui no Centro Odontológico do Povo. Tony Blade. Ô, Piu-Piu. Cadê o Piu-Piu, hein? Oi, seu Tony, eu não escutei. Então, deixa para lá. Eu estou bem arrumado com esse pessoal. Você está fazendo qual programa? Falando nisso, é daqui a pouco, com o Solange Moraes e o Lucas Sanseverino. É daqui a pouco, está focado aqui no Vale Urgente, certo? Pois não, seu Tony. Então tá. Foram presos ontem em Caraguatatuba. Acusada de comandar o tráfico de drogas na cidade. 27 anos. E o namorado, suspeito de assassinatos também, de 17. Ela é 27, namoradinho novo, está pegando carne nova, vem para dois aqui, Piu-Piu. Olha, foram apreendidos com esse casal aí? Armas de fogo, porções de craque. A apreensão aconteceu, né? Após uma investigação que apontava aí o casal como responsável pela distribuição da droga pelo bairro Tinga, Travessão e Perequê, Mirim. Litoral Norte aí, hein? Além do tráfico de drogas, né? Eles são suspeitos também de diversos crimes. Casalzinho, hein? Quer pegar coisinha nova? 17, 27. É, às vezes está lá um maracujá de gaveta, eu quero é só pegar a garotada nova. É, maracujá. Aí não dá, né? É, mas tem alguns maracujás aí que reformado fica espetacular, né? A questão da idade não vira nada aí, mas é que essa dupla era perigosa, né? E aí estão aí mandando brasa. Descobriram quem é? Quem é? Hein? Falaram aí, não? Falaram, né? Falaram. Uma pessoa ou muitas pessoas? Duas pessoas? Duas pessoas? Tá. Então eu só vou dar o prêmio para um. Duas pessoas, depois a gente vai escolher aqui qual dos dois vai levar o prêmio, tá bom? Vamos... Agora você vai saber quem é o patrocinador que começa hoje aqui no programa. Quem é ele? Vamos colocar no ar aqui, estreando hoje. Põe na tela aí. Boa tarde, Tony Brady. Um ótimo final de semana com muita saúde e com muita paz. Space Fox 2008-2008. Corsa Sedan 2007-2007. ASX 2012-2012. A famosa BMW 2010-2010. Único dono. Fiesta Hatch 2008-2008. Corolla 2013-2013. Azera 2011-2011. Para finalizar, essa ML 2013-2013. Internacional. Tudo isso você confere. CharnãoNegocios.com.br. Ou ligue para nós. 3902-4826. 3902-4826. 3902-4826. Diga sim, digue não. Seu carro está na loja do Chardão. Olha, o telefone só para... Charnão, só para a gente corrigir o número aí. É o 3902-4526. É isso? 3902-4526. É o telefone para você ligar agora no Charnão e comprar o carro que você quiser. Vem para dois aqui. Charnão, o Charnão falou uma coisa aqui uma vez, né? É que eu não me lembro aqui. Olha, o cara que fica se preocupando com a vida dos outros, está cheio disso, né? O cara não se preocupa com a vida dele, fica falando mal da vida dos outros, é porque o cara está crescendo. Eu não lembro. Charnão, me fala aí esse... Como é que funciona? Como é que é esse ditado que você citou, que ficou gravado aqui na memória? E a galera me pergunta aqui. Como é que é aquele ditado do Charnão? Não sei. Se vira aí, depois você fala comigo, Charnão. Chama o intervalo que a gente volta já.